Olá de volta, aqui é mais um vídeo do canal Analista Asquante. Meu nome é Rafael e eu vou nesse vídeo mostrar pra você como a partir de linhas e códigos, utilizando a linguagem MQL5, a gente vai poder colocar eventos sonoros. Por exemplo, quando a gente tem algum trader, uma entrada num trader, um gatilho de entrada, ou levar um stop, ou ter uma determinada configuração dentro do nosso robô, do nosso indicador, enfim, qualquer tipo de operacional que a gente esteja utilizando, ou robô, ou indicador, ou até mesmo um script, você vai aprender como podemos colocar isso aqui, ouvindo em ferramentas, opções, e aqui dentro em eventos, olha, você vai ter essa opção de eventos sonoros. A gente vai poder chamar cada um desses eventos sonoros dentro dos nossos códigos, você vai aprender tudo isso nesse vídeo. Veja que eu tenho aqui esse evento chamado de alerta. Então a gente vai pegar isso aqui e chamar dentro lá de uma linha de código, vamos aprender como fazer isso, e também como a gente pegar, por exemplo, o conjunto de sons. Vamos supor que você grave algum áudio, você falando, alguma mensagem, alguma coisa, e se você quiser colocar dentro do seu robô, ou do seu indicador, você vai poder também fazer essa adição, e eu vou ensinar como adicionar isso nesse vídeo. Então vamos fechar isso, vamos vir aqui em IDR, para abrir o nosso ambiente de desenvolvimento, e eu estou aqui com o script. Veja só, o script é um arquivo que é apenas executado de uma única vez, é diferente do indicador, é diferente de um robô que fica lá sempre executado em plano de fundo do nosso gráfico principal do MetaTrader. Aqui só é executado apenas uma única vez, e eu vou mostrar esse script só como referência para você pegar a ideia do código e depois transferir, usar esses mesmos códigos aqui, dentro de indicadores, robôs, a lógica é semelhante, só basta você ter o entendimento do negócio que eu vou mostrar agora. Então a gente vai fazer o que? Para importar os sons externos, a gente vai precisar colocar esse comando aqui, hashtag resource, ou seja, vamos pegar arquivos externos, e o arquivo tem esse caminho, esse caminho vai ser files, sounds, e o nome dos arquivos que a gente vai querer pegar como som aqui. Por exemplo, eu vou querer pegar esse arquivo daqui, que está dentro dessa pasta, que se eu vier aqui na raiz principal, eu tenho files, e tenho essa pasta sounds aqui, que eu colei. Isso aqui eu vou deixar disponível lá no grupo do Telegram, você vai lá poder baixar isso aqui gratuitamente, então você vai vir aqui, clicar com o botão direito, abrir, vai fazer o download do arquivo que eu deixei disponível lá no grupo do Telegram, e vai colar aqui dentro. Você vai descompactar, que eu vou deixar um arquivo compactado, depois da descompactação, você vai colar esse arquivo aqui dentro, por exemplo, e aqui tem vários tipos de sons, olha, olha os sons. Tem som de cachorro, som de alguns animais, sapo, som daqui de vidro, porco, enfim, alguns sons só para a gente testar, tem até aqui, sirene, vamos testar esse sirene aqui, por exemplo. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse nome de referência, aqui, sirene.wav, então eu vou botar aqui também, posso pegar ctrl-c, ctrl-v, e botar aqui, sirene.awv. Tudo bem, vamos ver agora como chamar esse som a partir do nosso script aqui, que pode, mais uma vez, como eu já disse, ser utilizado dentro de um robô, de um indicador, qualquer forma de uso vai ser igual. Eu vou colocar aqui um comando lógico, que vai ser assim, bool, e eu vou botar a variável chamada libera, libera som, por exemplo. Essa libera som vai começar com true, então agora eu vou usar essa função libera som dentro de um if, eu vou botar if, e botar aqui a variável libera som. Então se isso estiver como true, né, se eu não colocar nada, a gente já sabe que fica como true, se eu botar assim, do jeito que está, ou botar assim true, dá no mesmo, é a mesma coisa, ele vai interpretar do mesmo jeito, eu posso colocar assim, ou posso colocar dessa forma, que aqui fica mais resumido. Então como vai ser true, ele já vai entrar dentro desse if. Só que depois de entrar dentro do if, eu quero pegar isso aqui, e colocar, por exemplo, como se fosse um false. Eu estou colocando essa referência, porque você pode usar dentro de uma função sua, né, uma função lá de algum aviso, de algum gatilho, de uma compra, de uma venda, então ele entra dentro de um if, e só entra se esse libera som estiver, aqui no caso true, depois que ele entrar, vai ficar a libera som falso, né, e esse libera som a gente vai poder ativar ele, a depender de uma estrutura lógica, a depender aqui de outro algoritmo, que vai estar com base na estratégia lá de ativação desse libera som, da forma de acionar esse som. Isso aí é com você, isso aí é com base no seu robô, no seu indicador. Então vindo para cá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora e usar a função que vai tocar aquele som. A função é play, bem simples, é play sound. Olha só, essa daqui, ó. Então com isso, agora eu vou botar o caminho do meu arquivo. Se eu especificar o caminho do meu arquivo, que por exemplo pode ser esse daqui, ó, ctrl c, ctrl v, tem que ficar entre aspas aqui, aspas duplas, vamos botar. Ele vai executar esse script, né, vai entrar uma vez aqui, depois vai ficar falso e vai tocar esse meu som. Isso daqui não precisaria fazer isso, eu poderia colocar simplesmente assim, ó. Poderia botar dessa forma, mas eu quis colocar todo esse nosso if aqui, né, toda essa nossa estrutura lógica, porque, como eu já disse, você pode usar essa ideia dentro de algum gatilho para ele ser ativado, né, como a liberação de som. Então a gente vai botar isso aqui só para ajudar um pouco aí na sua futura implementação dessa liberação de som. Vamos botar agora aqui e ele vai liberar o som. Eu, inclusive, posso até dar um slip aqui, ó. Vou dar um slip para ele aguardar, por exemplo, um segundo. Depois que eu adicionar o meu script ao gráfico, né, ele vai aguardar mil milissegundos, que é a mesma coisa que um segundo. Então eu arrasto e solto o meu script no gráfico, que está aqui, ó, o script. Eu chamei dessa função aqui, ó. Script eventos sonoros. Eu vou, inclusive, também deixar lá no grupo do Telegram para você fazer o download. Então, depois de arrastado, ele vai esperar um segundo e vai tocar esse som para a gente. Esse som, mais uma vez, está dentro de File Sounds. Daqui a pouco eu vou mostrar como a gente executar o som que já estão dentro da biblioteca do MetaTrader, como eu mostrei para você agora há pouco, logo lá naquela parte inicial da plataforma. Então vamos voltar lá para o MetaTrader, né, vou compilar logo isso, quer dizer. E vamos ver agora a execução desse script lá dentro do MetaTrader. Então aqui dentro do MetaTrader, o que eu vou fazer? É dar dois cliques aqui no script. Dei dois cliques. Olha, demorou um segundo e ele tocou o barulho. Está vendo o som? Aqui, ó. Está ouvindo o barulho? Pois bem, ele tocou o barulho de um telefone, né? Porque aqui, ó, o ring de telefone. Eu posso botar aqui, ó, agora esperar mais um segundo para ele tocar outro som, por exemplo. Vamos botar aqui, ó, o som de uma sirene. Então eu vou botar aqui. Ok. Agora a gente compila e voltamos lá no código. Dois cliques. Espera um segundo, né? E veio a sirene, está vendo? Então a gente teve os dois sons aparecendo. Então você pode escolher qualquer som, desde que você coloque aqui dentro dessa pasta o som que você guardou, né? Lembrando de sempre colocar a extensão, senão não funciona. Aí vamos supor que você queira agora colocar esse som daqui, ó, dentro de ferramentas, né? Opções e eventos sonoros. Não precisa estar marcado isso, hein? Você não precisa necessariamente estar com isso marcado. Se isso aqui estiver marcado, vai ficar aqueles sons, né, chatos aqui atrapalhando. Então eu gosto de deixar isso aqui sempre desmarcado. Então vamos supor agora que você queira usar esse som. Alert. Ou seja, vai dar um alerta. Então você vai botar esse nome lá dentro. Só isso. Não vai precisar especificar o caminho, porque isso aqui já está na raiz padrão, dentro aqui de forma nativa da plataforma MetaTrader. Então só basta chamar, né? Então vem aqui, ó, e vou esperar mais um segundo também. Vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui. E vou apagar tudo isso e botar só o nome alerta. Então vou botar até dois segundos, né? Para ele depois de um segundo tocar esse som, depois de um segundo tocar o som da sirene, e depois de dois segundos tocar o som de alerta, para a gente entender aqui o funcionamento em cascata desses nossos comandos. E mais uma vez, como eu já disse, isso aqui libera só para a gente ter um conectivo lógico, não necessariamente a gente precisaria de tudo isso, mas você pode botar, por exemplo, dentro de algum outro código aqui, ó, if, sei lá, deu lá uma situação, né, de candle maior, né, do que 100, por exemplo, o valor do preço lá qualquer, então eu boto libera som, igual a true. E aqui no caso eu poderia começar com libera som igual a falso, né? Deixava já falso, só libera o som se alguma coisa como essa acontecer. Acontecendo isso ele libera aqui para dentro para ele tocar esse som. Só para a gente ter aí uma ideia do funcionamento, né? Só para a gente ir entendendo a lógica. Tudo ok? Veja que eu não precisei colocar essa especificação, porque eu não estou usando um arquivo externo meu, mas sim um arquivo dentro lá da plataforma MetaTrader, um arquivo nativo, que é esse alert. Vamos executar e visualizar. Aqui dois cliques, vamos ver. Ouvir no caso, né? Olha só o barulho final, né? Vamos até botar mais uma vez, ó. Um segundo, depois é esse, e o último dois segundos agora. Pronto. Ok, agora você já sabe como colocar sons, né? Tanto sons que você mesmo gravou ou criou, né? E colocar aqui dentro de Files, Sounds, ou sons nativos, que são esses aqui, que a gente pode visualizar aqui, ó. Qualquer um desses você pode pegar e colocar esses nomes lá dentro, e eles vão ser chamados para a gente ter aí a execução desses sons. Tudo ok? Espero que você tenha gostado do vídeo, e aguardo você no próximo. Até mais.